E então meu... Quase a minha orça escuro. Quem não tem caixinha? Eu vou falar o que é isso. Eu vou ficar com a sangue. Oop, oop, oop. O meu ar, que eu sou escuro gatinha. Tô bonitinha. Oop, 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 oop. Vou fazer de tudo para mim que é bonitinha Amor rosa Por cima de mim Pelo que eu te vejo com os escuros Tchau meu Vê que eu vou te colocar o bloco fora Ai, tchau Tchau